A ti eu vou clamar, pois vou no vento em ti e vou estar em ti Contigo eu caminhar, tu és a direção, só a mim e a alma Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará Sempre há de existir, novo amanhã preparado pra mim Preparado pra mim A ti eu vou clamar, pois vou no vento em ti e vou estar em ti Contigo eu caminhar, tu és a direção, só a mim e a alma Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará Sempre há de existir, novo amanhã preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me lanço, meu Deus Eu me lanço, meu Deus Eu vou no vento em ti e vou no vento em ti Eu me lanço, meu Deus 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 Me lanço, teu Deus Eu me lanço, meu Deus Eu me revo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Eu me revo aos teus pés És tudo o que eu preciso pra viver Eu me lanço aos teus braços Eu me lanço aos teus pés Jesus És a ti Eu me lanço aos teus pés 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 E eu me lanço aos teus Eu se uma tolia Iaxupіл